Música 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 Ahh pude ser o foda já, não é? Já viste oudi? Que sorte tens As tuas colegas Estiverem num colégio interno Cá está a amazá, a arrancar claramente pior. O gajo ganha-me sempre no arranque. Definitivamente tenho pior forma. Calma Salvador, tem calma. Curva larga. Fez a curva por fora. Toma! Por fora! Amador! Amor! Puta anda cá! Então meu, então, dito mesmo, atá-lo no coração. Viva-me! E o problema é que eu às vezes ligo-lhe, percebes? Ou a mãe lhe mensagem no WhatsApp. Sim. Vejo que ela vê e ela não responde logo, percebes? Isso inquieta-me. Não espera, mas quando tem dois tracinhos não quer dizer que ela viu. Não. Quer dizer que recebeu. Isso passa de longo, passa de longo, passa de longo! Isso! Mantenha passada! Não é! Estou a fazer outro atalho! Espera, espera, espera! Olha o gajo! Fecha, fecha, fecha! Fecha! Fecha, 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 fecha! Fecha, fecha, fecha! Fecha, fecha, fecha! Fecha, fecha, fecha! Fecha, fecha! Vamos! Lindo! Estamos no Tomorrowland e vamos apresentar-vos os palcos. Palco ateu escoto é fixe. Palco plantas. Este é o palco. Há palcos melhores. Palco. Isto é o palco. Isto é o pkf. Palco perdemos tudo. Palco, C mais S. Palco está a segurar uma zarra. Palco perdiu uma zarra. Senta musicalidade. Dancing in the lake. Dancing, lake. Dancing, lake. Dancing, lake. Dancing, lake. Dancing, lake. Lake, lake. Comprei um lake. Eu comprei um Spiderman. Há um pornografo interessante no Tomorrowland que é Consegues abraçar toda a gente. Abraçar? Abraçar. A primeira pessoa. Vai abraçar. Ela queria mais. Ela queria mais. Depois ele. Vou-te mandar eu. Vou-te ter a melhor pessoa. A pessoa mais fixe. Vai. Ei, man. Não deu. Nunca tinha visto isto aqui. Ei. Ei, man. Ei, man. Ei, man. Excuse me. How old are you? 25. 25? E você? E você? 34. 30. É só para ver a face e comparar. É. 20. Número. 20. 30. 30. 30. 30. 31. É só para ver. 30 emis nemis. Tem, né? 30. O que é nós? Tenho muita receia. Não estou a ouvir, não estou a ouvir. Tenho muita receia, muita gente. Não, tem de ser, tem de ser. Não tenho, não tenho. Muita gente, juro. Depois fomos daqui de volta. Pai, estamos na crânia gigante. Pois é, está bom. Somos dois. Estamos na crânia gigante. Estamos na crânia gigante. Oh! Está gostado, está gostado. Está gostado. Uh! Uh! É a nossa música. Sem apidades. Sem apidades. Hello! Parece que ninguém apanha os copos. Que é toda a gente ouvir música. Ninguém se preocupa com o ambiente. Tem de ser ele, tem de ser ele tudo. 5, 4, 3, 2, 1, go! Vem onde aí, vem onde aí! Bora! Sem metros! Vamos contar como é que começou a história deste projeto, ok? Mais ou menos no ano passado, recebi um repto um bocadinho marado, João Manzarra, conhecido apresentador, teve uma ideia e convidou o salvador, a ideia era complexa, a ideia era deixar uma alma perplexa, e se nós fôssemos durante 45 dias varrer todos os festivais nacionais e internacionais, começámos no Marém Vidas no Porto, João Manzarra e o gajo de nariz torto, salvador, humorista, liricista, gajo tão rápido como um ciclista, quando ele pega no microfone, ele é tipo Al Capone, as suas rimas são como um jazz num sexofone, não complicam, são maradas, são rimas, são enzimas, são coisas não preparadas que fluem na tua mente, na tua mente, de repente, impropotente, completamente, propotentemente, lentemente, repara como eu ligo com esta palavra como um paravente, vamos ter que parar, porque está a ficar perigoso, e eu tenho medo de me afogar, vejam esta chuva, passou um caminhão ao meu lado, chuva aqui no Parabris, isto é meio marado, cuidado que vem um carro, e pode ser perigoso, em espanhol, é lá.